O forte nosso é a grana mesmo, agora com esse negócio com o aperto de banco, o que a gente faz é mais financiamento, entendeu? Esse é o lance. Esse é o lance, é mais financiamento, porque o preço da linha tá subindo de novo. Teve uma época que abaixou, né, a gente falava, olha, aproveita, compra, que o preço abaixou, agora tá subindo de novo, tá na hora. E outra, né, é um super investimento em linha telefônica, não é, Sérgio? Sem dúvida. Sempre é? Sempre. Você pode comprar agora, você compra financiado, dê um apertozinho, amanhã você vende, no dia você vende. Exatamente, liquidez imediata. E você finança em quanto? Até 10 parcelas. Até 10? Uma pequena entrada, você já tem a linha instalada e depois vai pagando, e o seu patrimônio valorizando. Maravilha. E se você precisar de dinheiro rápido, você tá com o telefone, vende o seu telefone pra ele, ele paga pra você, você paga no dia. Isso, pagamos no dia, sem burocracia, sem confusão nenhuma, e se você precisar efetivamente do telefone, você compra outro a prazo, até 10 pagamentos nessa super promoção do Plano 10. Maravilha, então você entendeu, né? Vendeu a sua, pegou o dinheiro, já comprou outro e vai pagando, quer dizer, aquele dinheiro grande que você precisava, né, pra fazer um outro negócio. Tá ali, e assim a gente vai, né? No Brasil a gente é assim, investe aqui, vende aqui, compra lá, e no fim você vai fazendo o seu pezinho de meia, sem grandes complicações. Mas tem que saber aonde fazer, né, com quem fazer, porque o que tem de gente que é roubada não é brincadeira. Não tem burocracia aqui na Teleparque, você faz tudo com grande segurança, uma empresa muito idônea que existe há muitos anos, e tá esperando você aqui. Na rua Domingos de Moraes, 2102, o conjunto 32, o telefone 575-7755, de segunda a sexta? Das nove às dezenove. Maravilha, Teleparque, vem fazer bons negócios, como sobrou um tempinho, vai mandar beijo de novo? Aquele beijo que me mandou, dê um sucesso, gente. É verdade. Foi? É beijinho? Foi beijinho. Mas não pra mãe de novo, né?